mobilidade articular para a cintura escapular ou a nossa famosa escápula e porque é tão importante nós trabalharmos a cintura escapular se você não sabe e tem dores no ombro desconfortos pode ter certeza que a escápula tem tudo a ver com esse desconforto quantas vezes já dei cursos já lecionei e ministrei clínicas exclusivas para os profissionais aprenderem a trabalhar com a escápula antes de pensar no ombro todo o movimento do ombro ele depende da escápula então se você não trabalhar a sua cintura escapular a sua escápula pode ter certeza que em algum momento o ombro irá sofrer além desse trabalho que nós vamos fazer para a escápula você terá um grande benefício no seu ombro e com certeza seus movimentos se tornarão mais fluidos e você terá uma melhor performance tanto no seu dia a dia quanto para você que pratica esportes para vocês visualizarem melhor nós marcamos alguns x nas minhas costas principalmente para mostrar essa musculatura que ela é bem visível nos movimentos escapulares e se caso você não consiga mexer a escápula a gente vai trabalhar e treinar para que isso aconteça o mais rápido possível então o que nós vamos fazer primeiro ponto nós vamos nos abraçar abraçar bem e fazer este movimento de flexão do pescoço e flexão do tronco nós vamos segurar de 30 a 40 segundos depois nós vamos manter essa posição estender e flexionar devagar estender e flexionar devagar 20 vezes então nós vamos começar a trabalhar a nossa escápula primeiramente nós precisamos ter a consciência força corporal das escápulas nós vamos estender as duas mãos para frente ou apoiá-las em uma parede e fazer este movimento eu vou encostar as minhas duas escápulas e vou abrir o máximo que eu consegui eu vou encostar as minhas duas escápulas e abrir o máximo que eu consegui eu levei o meu ombro lá atrás e levei o meu ombro lá na frente eu vou realizar 20 vezes esse movimento lá atrás e lá na frente lá atrás e lá na frente Então, eu já estou trabalhando um movimento inicial da minha escápula e assim eu vou adicionando outros movimentos. Realizei então 20 vezes, eu vou flexionar os meus braços e vou abrir e fechar bem a minha escápula. Vim aqui na frente, abri bem a minha escápula, fechei bem. Abri bem a minha escápula, fechei. Mesma coisa, realizarei 20 movimentos como este. Depois, com meus braços na posição de 90 graus, eu vou fazer o seguinte. Imaginem que as minhas mãos são as minhas escápulas. Elas estão assim, elas vão fazer este movimento aqui e retornar. Eu estou nessa posição, eu vou lá em cima. Vocês podem ver que principalmente a minha escápula, ela fez assim, quando eu subir. E vou fazer 20 movimentos como este. Eu vou lá embaixo, quase o meu cotovelo tocar na minha cintura. E retorno. Vou lá embaixo, lá em cima. E retorno, lá em cima e lá embaixo. 20 vezes. Eu já estou sentindo bastante. Depois, eu vou começar a trabalhar os movimentos diagonais da minha escápula. Eu vou abrir bem os braços. E eu vou fazer primeiro de forma alternadamente. E depois eu vou fazer de forma simultânea. Polegares para cima. Eu vou girar uma... Olhem, prestem atenção no movimento da escápula. Eu vou girar o máximo para cima o meu dedo. Olhem onde a minha escápula vai. E depois eu vou girar o máximo para cima o meu outro dedo. Depois eu vou girar o máximo para baixo. E o máximo para baixo. E eu vou alternando esses movimentos. Mas eu também posso fazer bilateral. Posso fazer 10 para cada lado de forma alternada. Ou 20 de forma bilateral simultânea. Já está bem... Deve estar até um pouquinho inchada já a musculatura ao redor. Porque eu estou sentindo bastante. Então, eu vou trabalhar com as mãos atrás da cabeça. E vou trabalhar só o limite da minha mobilidade da escápula. Cheguei aqui no limite. Juntei bem a minha escápula. E vou trabalhar curtinho lá. Só no limite. 20 vezes. E a mesma coisa eu vou fazer com as minhas mãos para baixo. Fui no limite. E estou trabalhando 20 vezes. Vocês vão perceber que muitos desses exercícios já vão estar ativando a mobilidade do ombro. Já vão estar ativando a musculatura do ombro. Finalizei. Eu vou mais uma vez trabalhar diagonais. Mão atrás da cabeça. E mão embaixo. Olhem. Prestem atenção no movimento de cada escápula. Vou realizar 20 para um lado. E depois... 20 movimentos para o outro. Eu posso realizar com as mãos na parede. Movimentos alternados. Uma mão vai para cima. A outra vai para baixo. Movimentos circulares. Trabalhando toda a cadeia de movimento da minha escápula. Tanto para fora quanto para dentro. Quem não se lembra lá do Karate Kid. De inserar o carro. Trabalhando bem a posição da nossa escápula. E por último eu vou estender meus braços lá em cima. E vou trabalhar só no limite da minha extensão lá em cima. Trabalhando bem a minha escápula. Depois eu posso adicionar dificuldades. Então hoje nós vamos trabalhar com a Mini Band e com o Tera Band. Mas se você não tiver pode ser uma Super Band. Eu vou colocar o elástico aqui na frente. E vou realizar este movimento até lá em cima. Sem perder. Não posso deixar fechar aqui em cima. Mantenho. Além de estar trabalhando a mobilidade. Também estarei trabalhando a estabilidade da cintura escapular. E do ombro. Cuidado para não fazer isso aqui. Manter os cotovelos fechados. E também posso trabalhar dessa forma. Abri. E fechei. É aquele mesmo exercício que nós já tínhamos feito antes. Porém agora com a tensão elástica. Que dá um incremento de carga. Com a utilização de um Tera Band ou do Super Band. Tracionei essa primeira ação. Com o meu deltóide posterior. Cheguei no peito. Eu vou trabalhar só esse finalzinho do movimento. Com a tensão do Bend. Ou posso trabalhar os outros movimentos que nós já passamos. Vou prender aqui o Bend no meu pé. Segurei nessa posição aqui. E vou girar para cima e girar para baixo. Para cima e para baixo. Assim como trabalhar com uma saída de cima. Até a posição do trapézio. E retornar. E para a gente finalizar. Eu ainda posso colocar a Bend sobre as minhas escápulas. E trabalhar a extensão. Flexionando a escápula. Desculpa. Aproximando a escápula. E a extensão. Extensão do tronco. Flexão. Extensão do tronco. Flexão. Aqui passamos uma série de exercícios de mobilidade para a cintura escapular. Muitos de vocês vão sentir bastante. Porque é uma musculatura. É uma região que nós não estamos acostumados a trabalhar. E é um pecado muito grande. É um defeito. Que hoje os nossos centros de treinamento. Nosso box de crossfit. Não dão a devida tensão que deve a cintura escapular. E acabam trabalhando muito mais o ombro. Então agora você já pode realizar esses movimentos. Antes do seu treino. Depois do seu treino. Como uma forma de rotina de mobilidade diária. Principalmente você que sente um pouco mais de carga no ombro. Nessa região da coluna em si. Principalmente ali onde tinha os xizinhos. Que é a musculatura dos rhomboides. Que cercam aquela região da cintura escapular. E lembrando. Você pode realizar toda essa sequência de movimentos uma vez. Eu sempre falo de 20. De 10 a 20 oscilações. E aumentando, progredindo a cada semana. Ou selecionar ali 5, 6 movimentos. E você vai repetir 2 séries, 3 séries. E aumentando conforme as semanas. E incrementando outras dificuldades. Como os bends. Como a progressão em outros ambientes. Espero que vocês tenham gostado. E em breve a gente tá de volta. E em breve a gente tá de volta.